Vamos lá, em qualquer lugar do mundo, o bom se sobressai. Então, eu vou de novo explicar um número que talvez pouquíssimas pessoas saibam. Apenas 2% dos 74 milhões de vendedores que vendem pelo menos um produto por mês dentro do mercado livre, que faturam apenas 2% de 74 milhões de pessoas, em torno, sei lá, que número que vai dar aí, um milhão e meio talvez, vendem mais do que 10 mil reais por mês. Por que não tem produto? Não, tem produto. Por que não tem pessoas para comprar? Não, tem pessoas para comprar. Por que eles vendem tão pouco? Porque eles desistem fácil. É muito mais simples você, agora, pagar 15 mil reais para fazer uma fórmula de lançamento. E aí, então, você lança lá um produto que seja qualquer, gasta 15 pau de fórmula de lançamento, mais uns 50 mil de AdSense, links patrocinados. E chega o final do mês, você ganhou lá os mesmos 30, 40 mil que você investiu. O que que isso acontece? O que que isso faz? Faz você ficar com uma autoestima absurda. E aí, você acha que o mês que vem, você tem que fazer daquele jeito de novo. Quando, na verdade, você tem que buscar jeitos e formas de você entregar um produto que o comprador, às vezes, nem sabia que precisava. Essa história de você vender o que todo mundo vende, não dá certo. Você tem que vender o que poucos vendem. Por quê? Porque você tem uma gama de compradores muito maior. Você tem um valor agregado muito melhor. Você tem menos concorrência te enchendo o saco. E, acima de tudo, você vai vender o que você quer vender. Sempre explico a história dos vibradores. A gente vendia muito vibrador. Muito. E vibrador, a gente tinha fornecedores que a gente pagava 100 reais e vendia por 600. Porque o marketing era positivo naqueles tipos de vibrador. Só que eu, altivo, volta e meia, cada 2 mil, 3 mil envios de vibradores aí pro Brasil afora, voltava, voltava 2, 3, sujos de merda, estragados, sujos de sangue. As pessoas não tinham nem o capricho de lavar o vibrador, limpar o vibrador. Usava o vibrador na exaustão dos 7 dias e depois devolvia aquilo. E eu comecei a fazer TikTok ao ano passado e eu comecei a treinar vocês que vocês tinham que vender o que te dava prazer. Não o que te dá dinheiro. Porque o que te dá dinheiro, daqui 5 minutos, você vai ter que ter outro. Porque vai ter uma outra pessoa falando que aquele produto é bom e vai colocar uma outra pessoa, outra pessoa e logo aquele produto tá saturado no mercado. Então, você tem que vender o que te dá prazer. E aí, essa busca incessante que vocês me veem em supermercados, em atacadistas, em lojas, em fábricas, é porque todos os dias eu quero buscar um produto que eu gosto de vender. E o vibrador eu não gostava de vender. Por mais ganhos que ele me deu. Os vibradores foram um dos produtos que mais me ajudaram, depois dos livros, talvez, a sair da merda. Mas eles não me davam prazer. Então, na primeira oportunidade que eu pude parar com eles e encaixar outra coisa, eu parei e encaixei outra coisa. Então, a sua pergunta é uma pergunta que precisa ser feita pra você. Só que de outra vertente. Você tem que perguntar assim, eu, fulano de tal, quero vender online? Eu, fulano de tal, quero me empenhar de verdade em vender online? A internet não é a solução. A internet é uma opção. Se você não entender isso, você vai quebrar a cara. Os outros 98% são pessoas que param. Os outros 2% são mais fortes, mais corajosos, mais ricos? Não. A única coisa é que eles não param. Eu tenho medo todos os dias. Tenho medo. Tenho medo da mercadoria, tenho medo do cara que eu importei, eu tenho medo de ser assaltado, eu tenho medo. Mas eu não paro por causa do medo. Mesmo com o medo, eu estou seguindo. Às vezes eu tenho ainda umas recaídas de depressão, não quero levantar da cama. Só que daí eu fico lembrando, que aí são os exercícios de cada um. Eu fico lembrando das pessoas que ficam felizes com o que eu faço. E aí, então, eu ponho os dois pezinhos no chão, agradeço a Deus, chamo os meus cachorros, eles me dão umas lambidas e a gente vai trabalhar. A pergunta ideal que você tem que fazer nesse exato momento para você, e vocês outros 98% de vendedores que estão no mercado livre, a pergunta ideal é, eu estou preparado para vender online? É exatamente isso que eu quero agora? Porque se for, você vai se preparar, você vai se adequar, você vai contratar o Altivo, ou o João, ou o Pedro, ou o Érico Rocha, ou o Paulo Vieira, ou qualquer um desses outros aí, que são pessoas muito melhores do que eu, estudaram muito mais do que eu. E qualquer um desses daí vão te dar um caminho. Mas nem eu, nem eles, nem a religião, nem o Papa, nem o pastor da sua igreja, nem o padre da sua região, nem o guru da sua vida, nem Buda vai mudar se você não se mexer. A sua pergunta é uma pergunta de procrastinador. Ai, comprei, ai, mas será que, ai, ai. Moçada, a gente vai começar a fazer o podcast aí em setembro, você vai ver que tem um monte de produtos que se vendem. Eu não vou ficar aqui mostrando para vocês numerinhos, telinhas, não sei o que, não. O que a gente quer é que você cresça por você. Para de ficar copiando e vendendo o que todo mundo vende. Todos os produtos abaixo de 30 reais, você está disputando com 95, sei lá, 96% de todos os vendedores. Faço agora aqui para você uma pergunta para você buscar dentro do Mercado Livre. Vá lá e escreva adega. Adega de 8 litros, de 8 garrafas, 14 garrafas, 12 garrafas, 24 garrafas. Não tem uma página de vendedor. Então é mais fácil você vender. Só que precisa de um valor agregado melhor. Pneu. Ó, ProTorque, por exemplo, que vende capacete. Está vendendo pneu. Você que é do Paraná, você que é de Santa Catarina, você que é do Rio Grande do Sul, compre pneus da ProTorque, pô. Começa a vender para o motoqueiro da sua região. Hoje o Sidney me mandou... O Sidney é um vendedor nosso, do Paraná, e ele mandou uma fábrica de calçados de EPI. EPI é regra. Toda empresa grande vai precisar comprar. Ah, mas a empresa é pequena. Também. Vai ter que pôr o sapato com biqueira de aço, vai ter que pôr o sapato com calcanhar de aço, vai ter que pôr o sapato normal. O que você precisa entender é o que você quer, você quer vender na internet. Já falei para vocês, já vendi farofa, já vendi leite moça, já vendi Opro, já vendo televisão, a gente vende side by side, forno. Eu vendo side by side todo dia? Não, por quê? Porque eu não tenho dinheiro. Se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse um milhão de reais, eu só comprava side by side. Frigo Bar. O Frigo Bar a gente vendia há quatro meses atrás, comprava por R$7,99. Hoje um Frigo Bar, você tem que pagar R$1.100 conto para vender ele por R$1.600, R$1.700. E falta Frigo Bar. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro para comprar um caminhão inteiro só de Frigo Bar. Por quê? Porque eu prefiro ir pulverizando. Então se você tem dinheiro aí agora e quer ganhar 30% por mês, me procura que eu vou colocar só Frigo Bar na sua conta, só fone de embutir na sua conta. Ou se você quer ser investidor, a gente tem mercado. Está vendo? Agora eu estou acabando de dar um outro exemplo para você. Às vezes você não vai ser vendedor, você pode ser investidor de contas dentro do mercado livre. Você pode investir na minha empresa, pode investir na empresa de um outro concorrente que tem aí, que está do lado da sua casa, que tem a capacidade de você rachar o lucro. Então existem várias nuances, mas para quem quer empreender. Seja na internet, seja no físico, seja no online, aonde for. Você precisa primeiro de tudo querer fazer isso. Você quer fazer isso? De verdade? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Beleza? Mas eu estou aqui por perto, tá bom? Qualquer dúvida que você tenha, manda um zap. 149-9102-4041 Acho que esse vídeo vai ser muito bom para todo mundo. Então, mete o coração, propague ele para outras pessoas que estão aí na dúvida e você vai ver que a vida deles também vai melhorar. Beleza? Meu nome é Altivo.